E atenção pessoal, atenção hein, um cidadão foi preso pela guarda municipal agora durante a tarde aqui na cidade de Londrina. A acusação contra ele é de furto. As camisas, na maioria do time do Londrina, foram furtadas de uma loja na avenida Celso Garcia Cid. Luiz Paulo Moraes, de 44 anos, é quem foi pego pela guarda municipal com os produtos levados. Ele foi detido quando estava próximo ao Marco Zero. Essa equipe estava saindo da sede operacional, quando de pronto os populares começaram a gritar na via que alguns elementos acabaram de fazer um roubo na loja Carilu, ali próximo a Celso Garcia. A gente seguiu pelo mesmo caminho que os populares indicou para a equipe, a gente conseguiu abordar um deles, sendo uma data vazia com os objetos próximo ao Marco Zero, a mata do Marco Zero. Os outros dois elementos conseguiram se adentrar à mata, a gente não conseguiu fazer a apreensão dos dois. Outra equipe, nós de moto, tentou fazer um cerco, mas não conseguiu me pegar, só esse elemento aí. O homem preso já tem diversas passagens por roubo e por furto. Já é conhecido do meio policial aí, ao mês passado ele teve duas passagens pelo mesmo crime aí de furto no Shopping Boulevard, em menos de um intervalo de 15 dias de uma ocorrência para outra aí, não ficando nem um pouco no sistema aí, já está na rua causando o mesmo crime. Pior é isso, né? Agora faz, faz, faz e continua cometendo crimes, cara, é impressionante isso.